Música Mostra lá, ô Mostra no Facebook, olha aí, olha o que tem matinhos pra hoje Música 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 Vai vendo, vai vendo o que acontece Vai vendo o que acontece Aí, ó, diretamente, Lupita, Gordelis e Bira Pegando a cena do... Diretamente que caiu o Babi A rave mais badalada do Brasil, velho